Bom dia, o Fato Maringá fala ao vivo da Câmara Municipal. Hoje é dia 17 de fevereiro, quarta-feira, e nós estamos com o vereador Mário Verri, que faz parte da Frente Parlamentar para Educação. Um assunto que tem criado bastante polêmica e a polêmica principal foi ontem o prefeito que anunciou que as aulas não retomam amanhã, que estava definido, e sim a partir do dia 1º de março, assim como o governador também já anunciou o governo do Paraná. Vocês visitaram um CEMEI e uma escola municipal para verificar se todos os protocolos e segurança para o retorno às aulas devem emitir informações, um relatório a respeito dessa visita. O que nós podemos esperar e quais são as novidades dentro desse relatório? Mário, muito obrigada. Bom, primeiro, obrigado pelo espaço para a gente poder falar com o Fato. Nós não fizemos só isso. Nós fomos no CEMEI, fomos no colégio, conversamos com o CISMAR, Sintemar, com o APP, com o Conselho, com o SINEP, com a Secretaria de Educação. Só não falamos com o Núcleo, que ninguém do Núcleo apareceu aqui na reunião, mas nós queremos ainda ter essa conversa, como também estivemos com a Secretária e com a equipe que cuida da questão da vigilância sanitária da nossa cidade, que fizeram alguns protocolos para que voltassem as aulas. E com o prefeito. Na terça-feira, bem no final da tarde, nós tivemos com o prefeito da comissão, eu, a professora Ana e também o Nivaldo Barris, e um dos pedidos nossos fosse que não voltasse já, que as aulas pudessem seguir o calendário do Estado para que se ganhe um pouco de tempo. E aí nós estamos muito assustados. É muito casos, é muita preocupação, muitas pessoas, nós somos aí com 100% das UTIs nos privados e também com uma alta taxa de ocupação no público. A preocupação é muito grande e nós não estamos ainda sabendo. Na questão das escolas e dos CEMEIs, claro que nos dois que nós fomos estão muito bem equipados. E também sabemos que as nossas escolas e os nossos CEMEIs são muito bem equipados, certo? Nós conhecemos praticamente todos na nossa cidade. A nossa preocupação não é só essa. A nossa preocupação é que as escolas estaduais estão voltando, que o transporte coletivo vai ser mais usado, que mais pessoas vão estar na rua. E isso nos preocupa. Então, a comissão tem tirado uma linha para fazer um relatório com tudo o que ela está vendo, sem definições e sem muita paixão. A nossa situação é cuidar da nossa população. Então, nós vamos indicar, nós não podemos também definir. Quem define é o executivo. Mas essa frente tem feito um trabalho muito legal e eu agradeço aí meus companheiros Barros e Ana, que têm feito um trabalho muito conjunto nisso, ouvindo a todos e tendo a paciência de ouvir a todos, para que a gente faça o relatório. E, mais do que isso, que a gente possa dar informações necessárias para todos. E, nesse momento, talvez seja uma coisa até particular, que o relatório não esteja, eu acho que nós não deveríamos voltar. E ontem à tarde, depois do encontro de vocês, propriamente no início da noite, o Cismar lançou uma nota dizendo que, antes do recomeço, que já tinham 20 profissionais com a Covid-19. Então, quer dizer, nem começou as aulas, estão ainda na preparação e já temos esses dados confirmados pelo Sindicato dos Servidores Públicos. A gente tem que estar alerta. Hoje, pela manhã, a Prefeitura se uniu com os hospitais privados, porque a situação é drástica, estamos num alto risco de contaminação. Então, não é momento de falar de retorno às aulas, né, vereador? Eu, assim, a gente se preocupa com o todo, né? Nós tivemos preocupação quando liberaram os bares, né? Quando liberaram o futebol, tudo é uma preocupação e a gente sabe da necessidade também. Tudo, as igrejas, tudo precisa voltar, mas nós precisamos mesmo é da saúde, né? E hoje, a nossa grande preocupação é que essa vacina não está chegando. Hoje, no Brasil, já não existe a vacina, né? Nós temos uma inoperância de um governo federal que não consegue atender a sua população e aí vai estourar nas cidades pequenas. A pressão é muito grande para que volte à aula. A gente sabe disso, né? Nós temos problemas psicológicos, de pressão, até de qualidade de vida dentro de casa que é pior do que dentro de uma escola. Mas nós temos que entender que os profissionais que estão na área vão ter esse problema, né? Como você colocou aí, 20 profissionais já estão, foi colocado que tem já com a doença e pode ser muito mais. Então, nós temos que cuidar desses e dos outros. Por quê? Qualquer problema que tiver, nós não vamos ter UTI para atender. não é nem enfermaria. E o grande problema nosso é esse, não ter como cuidar dos nossos doentes. Ninguém está livre disso. O próprio prefeito se afastou do cargo porque esteve com pessoas contaminadas. Hoje não compareceu à reunião, lógico, porque está esperando o resultado do exame. Mas ninguém está livre. Eu, você, todo mundo pode ter essa doença. Vamos deixar uma mensagem para a população. Tenho um pouquinho mais de paciência para a gente retomar com as aulas, com segurança. Nós sabemos que não é todos que podem ficar em casa. Mas se você tiver a mínima condição de não levar seu filho para a escola, ou se, na volta, ou se não voltar, ter um pouquinho mais de paciência, ficar em casa, cuidar dos nossos idosos, que são os que mais sofrem. E se nós pudermos também diminuir o ritmo da nossa vida e voltar, porque nós queremos ter futuro. E para ter futuro, nós temos que ter saúde. Sabemos o problema atual, sabemos o problema financeiro, sabemos o problema psicológico, mas se nós não cuidarmos da saúde, nós não vamos ter futuro. Então, esse é um recado, que a gente que está conversando com muita gente, muito preocupado com o que está acontecendo, nós temos que cuidar. E essa frente, que é uma comissão discutindo, está muito preocupada com isso. E queremos que todos continuem vivendo, para que a gente tenha a nossa Maringá bonita, mas também boa para se viver. Lógico que a gente vai observar até o dia 1º, mas será que vai ser suficiente até o dia 1º a situação se reverter, para que a gente possa imaginar uma situação de segurança, não só para as crianças, mas para toda a cidade? Eu acho que não é o suficiente, mas nós precisamos ganhar esse tempo. Nós precisamos ter isso aí, eu acho que foi sensato do prefeito, provocar, já que existe a data também do Estado, para que se organize um pouquinho mais e até se analise, porque os números são muito fortes. O número de segunda e terça-feira são praticamente 400 pessoas por dia. O número de mortes continua. E tem uma preocupação muito grande que parece que a gente está acostumando com isso, acostumando que tem gente morrendo, acostumando que falta vaga, acostumando a ficar doente, e não pode ser dessa maneira. E depois que saiu a história que a vacina está chegando, parece que as pessoas relaxaram mais. E nós temos que ver onde estão os grandes focos para que a gente possa cuidar. Agradecemos mais uma vez a participação. Nós vamos continuar seguindo, como a gente vem seguindo desde o início, a Frente Parlamentar da Educação e outras informações que ocorrem aqui na Câmara Municipal. Mário Verri, Ligiane Scioli, José Carlos Leonel, para o Fato Maringá.